Andradas estreou sua participação na Feira de Turismo Avirpe, que foi realizada nos dias 4 e 5 de agosto em Ribeirão Preto, São Paulo. Estou aqui hoje representando a Associação Comercial, representando a nossa presidente Rosana, toda a nossa diretoria e todos os comerciantes de Andradas. Um projeto que há muitos anos já visitamos várias feiras de turismo e era um sonho nós termos um stand com Andradas aqui, mostrando Andradas para as agências de turismo, para os turistas em geral, conhecerem a nossa cidade. Então esse sonho hoje se realizou. A 25ª edição da feira contou com mais de 2 mil profissionais do trade turístico. A iniciativa que é uma parceria entre o Porto das Asas Parque Hotel, Casa Geraldo, Sindicato dos Produtores Rurais de Andradas e a CIRA CDL Andradas. Teve como propósito divulgar nossa cidade. Porque a gente consegue colocar o nome de Andradas em destaque para várias regiões do país. E nós do Porto das Asas, sozinho, não conseguimos vender Andradas, nós precisamos de parceiros. Isso faz uma crescente no turismo de Andradas. A busca é promover um aumento na demanda turística de nossa cidade. Haja vista nossa capacidade de atendimento, que é capaz de suprir um aumento considerável na busca de Andradas como um destino. Com expectativas superadas, Andradas foi apresentada para centenas de agentes de turismo e profissionais do ramo. Ações de networking foram realizadas para apresentar todas as atividades turísticas de qualidade que nossa cidade tem a oferecer. Estar junto de destinos como Ceará, Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo e muitos outros, posiciona nossa querida cidade como um destino importante em nosso país. Nós do Sindicato dos Produtores Rurais de Andradas, viemos representar os nossos produtores de cafés especiais. Nós entendemos a importância do turismo e como vem crescendo na nossa região, bem como o turismo rural. Era um sonho mostrar isso para o Brasil e para o mundo. E esse foi só o primeiro passo. E nós estamos aqui, pessoal, com uma receptividade muito grande. Dentro do nosso estande, eu não sei se é o mais visitado da feira, mas é um dos estandes mais disputados da feira. As pessoas vêm até nós e querem produto novo. Andradas não está na prateleira do turismo até agora. E de agora em diante, nós colocaremos os nossos produtos em conjunto para poder dinamizar o turismo em Andradas. Então, antigamente não existia e hoje existe o produto formulado, que é alimentação, hospedagem, transporte, acesso. Então, tudo isso vai facilitar os agentes de viagens receptivos em Andradas para formar pacotes e poder mostrar tudo de maravilhoso que nós temos. Andradas, gente, pratica trekking, rapel, jipe, moto, tirolesa, case, escalada, voo livre, mountain bike, voo livre. Então, é fantástico. Nós temos tudo para poder fazer isso dar certo e já está dando certo. A iniciativa privada teve essa vontade e se uniram para poder trazer para a Virpe o que há de melhor do turismo em Andradas. Ao público, foi entregue mais de 1.200 kits com material de divulgação sobre nossa cidade. Iniciativas como esta, realizadas pelo setor privado, são importantes para incentivar ações de parceria entre empresas do ramo em nossa cidade. Então, com isso, todos nós andradenses temos a ganhar. O comércio tem a ganhar, o turismo, a gastronomia. Então, todos nós ficamos mais fortes levando o turista para lá. Então, quero aqui agradecer mais uma vez essa parceria sólida. Nós fomos convidados a participar, estarmos aqui junto. E nós estamos, a Associação Comercial, a Cira Cideli Andradas, está aqui hoje junto com esse grupo que começou. E a primeira sementinha foi plantada, que ela vai ser regada, vai crescer e vai trazer muitos frutos para todos nós andradenses, que temos muito a ganhar com isso.